E está entrando no ar o TeleBrasil Esporte no ar, as informações esportivas nacionais e internacionais. TeleBrasil no Esporte. Olimpíadas 2024. E começamos o TeleBrasil Esporte no ar falando o que? De medalhistas lá em Paris, em Olimpíada, exatamente. E que inclusive falaram da importância do Bolsa Atleta. É importante entendermos que o Brasil segue conquistando medalhas em Paris. Na última quinta-feira, medalhistas do Brasil como Caio Bonfim e as meninas das ginásticas, estiveram inclusive na Casa Brasil e falaram sobre a importância do programa Bolsa Atleta em suas trajetórias. Sem o Bolsa Atleta, a minha carreira seria totalmente diferente, porque eu comecei do nada, né? A minha família, eu sempre vim de uma certa delicadeza, assim, né? De dinheiro e tal. Então, o Bolsa Atleta, quando eu passei a receber, foi o que me ajudou a continuar aí nessa caminhada. E hoje eu tô aqui. Então, com certeza me ajudou muito e ajuda, né? Hoje nós somos atletas de alto rendimento e a gente sobrevive e vive, né? Disso, né? Desses apoios que a gente tem. Então, é muito importante. Eu comecei como atleta internacional, e aí você já vai começando com o professor Félix, né? Você tem uma implementação melhor, ou... Depois, você vai com a empila, que é o sapatório, por quatro anos. Você tem uma cura, por quatro anos você consegue investir mais. E esses últimos anos eu conseguia entrar no moçapote, que é a maior categoria. Então, né? Também você tem que comer, viver, né? Tem que ter esse vestido. Tem que ter um atleta que ele vai precisar de um atleta, de quatro horas, de um atleta. E aí você consegue ter uma qualidade de vida também, você poder colocar uma balança e uma renda. Eu acho que é um projeto muito importante, principalmente para as categorias de base. Como que você organiza a sua rotina se você não tem o mínimo de estrutura? Se você não consegue atender as suas necessidades básicas? E realmente o Bolsa Atleta, às vezes, é o diferencial de uma família, né? Eu vejo isso diariamente. Então, eu sei quanto que esse projeto traz oportunidade. E vamos agora, segundo a notícia de esporte, quando o programa do COBE e o governo federal, que levam jovens atletas, inclusive, para vivenciar os Jogos de Paris. Jovens atletas brasileiros que não estão disputando os Jogos e estão em Paris, para justamente presenciar o evento e ganhar conhecimento com isso. Eles foram convidados pelo programa Vivência Olímpica do COBE e também do governo federal para começarem a se preparar para as próximas edições. Vamos acompanhar. Ela só tem 11 anos e 1,30m de altura, mas já mostrou que tem talento na ginástica e é a medalha de ouro em carisma e simpatia. Ana Luíza começou no esporte com apenas 3 anos de idade, representou clubes grandes no Brasil e já conquistou 11 medalhas. Em busca do sonho de se tornar uma estrela da ginástica, ela deixou uma adoreira na zona norte do Rio de Janeiro e se mudou com a família para Paris. E conta que Rebeca Andrade e Flávia Saraiva são suas maiores inspirações. A Rebeca, porque primeiramente ela é uma menina negra, é claro, e ela é muito forte, ela é boa, sabe? E eu me sinto bastante segura de estar perto dela. E a Flávia é porque ela é muito boa na trave e eu tenho medo da trave, uma coisa anormal de todas as ginásticas. E aí, quando eu assisto ela, eu fico mais segura, sabe? Meu medo diminui, parece que eu fico mais forte que o medo. Além da Ana Luíza, outro jovem atleta que já se destaca no esporte é o Rayan. Com apenas 18 anos, ele acumula títulos importantes na carreira. Eu comecei a surfar bem novo e minha família é inteira do surf. Então, sempre foi muito natural para mim estar nas águas. E acho que o primeiro campeonato que eu competi foi uma sensação única. E depois disso, eu comecei a pegar gosto por isso. E hoje em dia eu tenho um título de campeão mundial júnior, sub-18. Agora eu me tornei bicampeão sul-americano, sub-21. E eu tenho um mundial para disputar a final do ano agora da WSL, que é a primeira liga, a mais importante. Então, com muito treino, muita dedicação, as coisas vêm dando certo. Rayan e outros atletas de base, todos entre 18 e 20 anos, estão em Paris para sentirem o gostinho de participar de uma edição dos Jogos Olímpicos. Eles foram convidados pelo Comitê Olímpico Brasileiro para o programa Vivência Olímpica, que recebe investimentos do governo federal por meio da Lei das Loterias. Toda a preparação esportiva que a gente vem fazendo, o Comitê Olímpico do Brasil vem investindo o recurso das loterias na preparação esportiva de atletas, tanto jovens quanto de adultos. Esse programa tem um grande objetivo de trazer atletas jovens que estão em desenvolvimento, com grande potencial de integrar a equipe do time Brasil em Jogos Olímpicos e em edições futuras, para viverem um pouco a experiência dos Jogos Olímpicos. Então, chama Vivência Olímpica, justamente para eles terem essa vivência na cidade olímpica, conhecerem a Vila Olímpica, assistirem às competições, acompanharem a estrutura que o time Brasil oferece para os atletas olímpicos e tirarem um pouquinho desse nervosismo, que é normal, da primeira vez que você vai competir. Então, a gente está com esse grupo de atletas agora, temos seis agora, na semana que vem mais seis atletas, cada grupo fica aqui em Paris seis dias. Hoje são esses jovens atletas que estão vivendo essa experiência. Alguns anos atrás, também passaram por isso alguns nomes, como Rebeca Andrade, Martini Grael, Isaquias Queiroz e Bia Ferreira, campeões olímpicos e com uma carreira de sucesso, que vieram em busca de mais medalhas em Paris. Todos esses atletas que participam do Vivência Olímpica, também recebem o Bolsa Atleta, programa de patrocínio direto do governo brasileiro aos esportistas. Para Lucas, que pratica vela na modalidade kitesurf, esse apoio faz toda a diferença. Eu faço parte já do Bolsa Pódio, porque como eu já estou abaixo do top 20 do ranking mundial, eu já apliquei para o Bolsa Pódio, que é um acima, então ajuda mais a gente ainda. E, claro, como atleta, toda ajuda é sempre bem-vinda, ainda mais quando a gente recebe um salário todo mês. Isso ajuda em diversas coisas. Ajuda a gente, principalmente, eu uso muito na minha alimentação e na minha estadia aqui fora. E é como se fosse realmente um salário, é um pagamento pelo fato de ser um atleta representando o Brasil. De olho nos grandes eventos, como a Olimpíada de Paris, o governo federal quer investir cada vez mais no esporte brasileiro. Além do Bolsa Atleta, da Lei das Loterias e da Lei do Incentivo ao Esporte, o programa Revelar Talentos quer fomentar o esporte de base em todas as regiões do país, permitindo que jovens atletas promissores se tornem grandes atletas de alto rendimento. Lançado em abril deste ano, o programa tem foco na especialização e aperfeiçoamento de esportistas com até 21 anos, além de treinadores, técnicos e gestores comprometidos com a causa. O atleta tem uma particularidade. Quanto mais cedo a gente puder identificar a que modalidade esse atleta vai se especializar, é muito melhor para ele atingir realmente alta performance que alto rendimento. Então, no esporte, é muito importante que a gente identifique o atleta cedo, dê as condições ideais de treinamento para que ele realmente consiga chegar na sua alta performance. O programa tem três eixos. O principal, claro, que visa o treinamento do atleta e dá a ele todas as condições de treinamento para que ele possa estar apto a chegar em um alto rendimento. São atletas até 21 anos que são contemplados no programa. O segundo eixo visa a participação em competições, então, para que esse atleta também participe de competições nacionais e internacionais apoiados pelo programa. E o terceiro eixo é a capacitação desses profissionais que trabalham diretamente com os atletas. Então, desde os técnicos, preparadores físicos, psicólogos e toda essa gama de profissionais também, para que todos estejam no alto rendimento juntos. Além do apoio direto aos atletas, o programa inclui suporte a eventos esportivos e de capacitação, como cursos, congressos, intercâmbios e seminários. Para a participação ou realização de eventos esportivos, como competições, os valores ficam entre 200 mil reais e 5 milhões de reais. Os recursos incluem despesas como passagens, hospedagem, alimentação e locação de espaços. Para cursos, congressos, intercâmbios e projetos de pesquisa e inovação no campo esportivo, os limites financeiros ficam entre 250 mil e 1 milhão de reais. De acordo com o Ministério do Esporte, só este ano serão implementados 15 núcleos de várias modalidades, com um investimento de mais de 9 milhões de reais. Recursos que vão ajudar jovens atletas, como esses que estão em Paris, a garantirem o futuro do Brasil como potência do esporte mundial. Então não esqueçam esses nomes, porque em 2028, se depender do esforço e da força de vontade, eles estarão brilhando em Los Angeles. Eu me vejo com muito treino, acho que eu me vejo nas próximas Olimpíadas. É um sonho, é um foco. Eu sei que está longe ainda, a gente tem quatro anos, mas passa voando, então vou me dedicar bastante. É ganhar uma Olimpíada, claro, e ficar muito famosa, mas muito famosa mesmo. E as pessoas me reconhecerem, me vestirem em autógrafo, que eu sempre quis fazer isso. É muito legal dar autógrafo. A Brasil! E vamos agora à última notícia de esporte, Olimpíadas. Vamos falar dos atletas que conquistaram medalhas inéditas para a ginástica artística e também do Brasil. A equipe brasileira faturou a medalha de bronze na ginástica artística, conquista inédita para o nosso país. O Brasil também foi representado por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lohane Oliveira. Vamos observar. Sim, o dia hoje foi histórico. As meninas da seleção de ginástica artística conquistaram a inédita medalha em equipes, que é a prova mais importante da ginástica feminina. A prata ficou com a Itália e o ouro ficou com os Estados Unidos, de Simone Biles. A grande rival do Brasil hoje foi a Grã-Bretanha, a equipe da Grã-Bretanha, que terminou em quarto lugar. A diferença foi pequena. As britânicas ficaram com 164.263 pontos e o Brasil ficou com 164.497. A emoção durou até o finalzinho, quando finalmente foi decidido e o Brasil ficou com a medalha de bronze. O dia também foi de conquista para as mulheres no vôlei de praia. Carol e Bárbara venceram a dupla da Lituânia por 2x7 a 0 e a Ana Patrícia e a Duda também venceram, dessa vez uma dupla da Espanha, também por 2x7 a 0. Hugo Calderano no tênis está nas oitavas. Ele venceu o espanhol Álvaro Robles nesta terça-feira e no tiro com arco. Marcos Vinícius de Almeida e Ana Luís avançaram para as oitavas de final. Além disso, o Gustavo Oliveira, conhecido como Bala Louca, conquistou a classificação às finais no ciclismo BMX Freestyle. Ele conquistou a oitava colocação na eliminatória e apenas os nove primeiros iam para as finais, que acontecem nesta quarta-feira amanhã. Na canoagem, a Ana Sátila e o Pepe avançaram para as semifinais. A Ana ficou em sétimo, com o sétimo melhor tempo e o Pepe com o quinto. Olimpíadas 2024 Tele Brasil no Esporte E com essa última informação, o Tele Brasil Esporte no Ar vai ficando por aqui. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho